. Pelo que eu sei, me encostou a informação, vocês estão enganados? Você foi fazer academia de polícia? Você fez lá no Butantã, né? Eu fiz lá na Cadepol, né? Lá na São Paulo mesmo, né? E você cursou junto com o Diego Del Rio? Ah, com esse lindo. Aí, o João, conta aí. O que o Edson acha do Diego Del Rio? O Diego é um princeso. Não, o cara bacana demais. Ele é gente boa, cara. Todo o pessoal da minha turma lá, da Turma 5, um abraço pra todo mundo. Meu, é tipo assim, minha terceira família, vai, meu. Eu gosto deles de graça, todos. O Diego falou pra mim uma vez que você tava falando que vocês eram irmãos gêmeos. Então, na verdade, ele joga isso porque... Não, não sei. Foi o que eu ouvi falar aí. Falar dos batidores, né? Ele joga isso porque ele se sente inferior, tá ligado? Ele olha pra minha beleza e fala, porra, eu preciso de alguma forma chegar perto do cara. Mas eu falei, meu, para com isso, velho. Você também tem o seu lugar ao sol. Você também tem a sua beleza, tá ligado? Eu até deixo o meu Instagram bloqueado, porque... Pra não competir com o dele. O dele tá mirradinho, acho que tá com 600. Meio milhão. Meio milhão? Então tá... Se você abrir o seu... Ah, se eu abrir o meu mesmo. Nossa... Quem é o Diego Del Rio na fila do ponto? Quem é, cara? Ninguém vai nem saber quem é, né? Tô brincando. O Diego, eu estive assistindo aí. Um grande abraço. Tive o prazer de encontrá-lo algumas vezes. Encontrei ele no clube de tiro. Cara, o cara com muita humildade. É gente boa. É gente boa. É muito bacana, cara. Gosto de desgraça. Ele falou que vai vir. Ele falou isso aí. Só faltou a gente agendar. É um cara muito bacana. Achei legal isso aí, cara. Humildão, gente boa. Mas vocês não é, né? Então, cara. Infelizmente, pro azar dele, não. Entendi.